Vamos começar já, gente, te dando umas dicas de alimentação. Quanto tempo que eu não te vi, a Conceição trocou. Seja bem-vinda! Coisa boa, surpresa boa. Eu amei, quando eu vi que você que vinha, eu falei, gente, que legal, adoro a Conceição. Foi muito bom. Porque você traz alimentação para a vida da gente com essas dicas, mas super fáceis da gente seguir, né, Conceição? Práticas, saudáveis e muito rápida de fazer no dia a dia. E, na verdade, como a massa do nosso amigo, versátil. Você pode, de uma coisa, mudar para outra e mudar para outra. E ganhar em saúde, né? É. Fizemos até um resumo sobre esse assunto. Vamos ver? Olha lá. Escuta um... Assim como um ventre materno carrega o bebê, em uma semente está um arbusto, uma árvore pronta para nascer e dar frutos, tão aproveitados por nós, seres humanos. Mas a verdade é que dificilmente alguém pensa em consumir as sementes que estão presentes em algumas frutas e legumes. Você aí sabia que muitas delas fazem muito bem à saúde? Ricas em sais minerais, nutrientes e proteínas, as sementes ajudam a enriquecer as refeições. Elas auxiliam na diminuição do peso, do colesterol e regulam o intestino. No Brasil, as sementes mais populares são as de abóbora, amendoim, girassol, gergelim e a linhaça, a atual queridinha dos brasileiros que buscam uma vida saudável. Então, é sempre bom lembrar que o consumo desse alimento deve ir muito além da ceia de Natal. Afinal, as sementes, além de nutrirem, também colaboram com o funcionamento do nosso organismo. No Mulheres, você confere um pouco mais sobre essa obra tão pequena e poderosa que se transforma e oferece alimento para toda a humanidade. E olha, Conceição Turcão, há muito tempo que já fala, porque hoje está em moda falar de saúde mais natural. Mas desde que eu te conheço, isso faz bem 20 anos, você já batia nessa tecla que a gente tinha que mudar a alimentação, que a gente tinha que deixar os alimentos industrializados um pouco de lado. E hoje todo mundo sabe que isso é extremamente importante. Você foi uma das percursoras do seu historiador. Uma das pioneiras. Junto com outras pessoas, nós começamos esse contra-fluxo. E hoje nós estamos no fluxo. Hoje, na verdade, o que era um contra-fluxo, virou o fluxo principal, né? Há uma demanda enorme. Hoje em dia, eu já nem falo que a pessoa está falando da abobrinha. A abobrinha é coisa boa. A abobrinha é coisa boa, é verdade. Vamos começar, gente? Vamos falar hoje de cereais, frutas oleaginosas. A gente tem aqui, ó... Ah, aproveita e manda a pergunta, tá? Mulheres Arroba... Ah, não, não. Desculpa. No Twitter, hashtag Gazeta Mulheres. É, mudamos, ficamos só no Twitter para facilitar, tá? Olha, aqui a gente tem... O pessoal fala assim, gente, que coisa mais linda. É. Além de linda, só que é extremamente saudável, né? Exatamente. Esses fios aqui, é uma grama. Se chama trigo-grama, mas você pode fazer com todos esses cereais aqui. Você pode fazer com centeio, aveia, trigo, enfim. É um... Isso daqui é clorofila pura. Então, assim, é magnésio, é vitalidade, é água estruturada, é enzima, é uma série de substâncias que levantam até o de fundo. E, gente, isso daqui, na verdade, fora esses nutrientes todos, tem muita gente que acredita. Então, eu acredito nisso, tudo é energia nessa terra, né? Sim. E quando a gente fala num alimento que está germinando, ali a gente tem a força maior do alimento, né? Exato, porque o broto, isso aqui é um broto, isso aqui está em processo também de broto, só que eles estão mais iniciáticos, esse daqui já está no meio do caminho. O broto é que nem um bebê, que quando nasce, ele tem uma vitalidade enorme, tudo que ele quer é crescer, é vingar, é dar certo, aprender. E ele tem um bom humor, ele tem um astral, que todo mundo que está em volta acaba sendo contagiado. E esses brotos, eles têm essa vibração, não só no ambiente, aonde você coloca, ele tem essa vibração. Todo mundo quer tocar, quer ver o que que é e tal. É verdade. Mas quando você faz consumo dele, seja no suco, seja numa salada, dependendo do broto, ele te enche dessa vitalidade, dessa vontade de aprender, essa vontade de crescer, essa vontade de estar vivo, né? E se desenvolver, é um alimento biogênico que desenvolve, que desencadeia a vida. E para a gente conseguir fazer em casa uma germinação como essa, o que eu tenho que fazer? Pega qualquer potinho que eu tenha. Isso aqui, por exemplo, eu tenho aqui o girassol. Já está tudo brotando. É, olha só, está cheio de narizinho. Olha lá, que bonitinho. Não sei se a câmera está pegando, olha que lindo. Toda essa parte branquinha. Isso, é o narizinho que a gente chama, é como a semente põe o narizinho para fora para pegar o ar e, enfim. Sempre comece hidratando a semente para ela acordar, para ela desencadear todo o processo germinativo. Depois disso, você pode germinar no ar, que é aqui, esse exemplo, ou germinar na terra. Aqui você coloca a terra com húmus? Isso, terra de húmus. Quanto melhor a terra, melhor. Melhor, né? Menos fungo vai dar e tal. Aqui eu tenho a ervilha redonda, eu tenho o trevo e tenho a linhaça marrom. Eles estão bem no início. Esse daqui tem o início. Agora aqui, já começou, como você disse, com o narizinho, né? Isso. E você vê que o narizinho, ele já vai indo para dentro da terra e enraizando. Depois, o cereal, ele acaba virando, nesse caso aqui a ervilha não, mas ela vira. Isso. E acaba grudando na terra, literalmente. É, o fundo, o fundo fica só raiz, olha. Olha lá, gente, que delícia. Tão bonitinho, né? E eu falava para a Conceição Trucon que a gente na escola fazia isso. Com o alpeste, com painhos, fazia com cenoura, que a gente cortava com os palitinhos com feijão. Hoje em dia, a gente já não vê isso. E a gente vê o quanto que está se perdendo. É uma brincadeira que é muito viva, né? É, eu acho. Aqui eu tenho também, Kátia, uma coisa que as pessoas conhecem bastante, que é a alfafa. É muito comum, sei lá, ser gestorante naturais e comer broto de alfafa. O broto de alfafa é feito no ar, assim como o girassol. Gente, o broto de alfafa, num sanduíche que é tão crocante, parece batata palha na crocância. É de todos os brotos o que mais tem clorofila, ou seja, magnésio. E você sabe, né, Kátia, nós estamos carentes de magnésio. Os médicos, os profissionais da saúde estão indicando cálcio, porque estamos com estropenia, estamos com dificuldade de cálcio. Só que o cálcio não funciona sozinho, ele funciona em dupla dinâmica com magnésio. Então, para consumir mais cálcio, nós temos que aumentar o consumo ou ter o consumo de magnésio. E onde a gente encontra magnésio nos cereais? Olha, na verdade, a semente de girassol, ela é riquíssima em magnésio e todos os brotos. Todos os brotos? Todos os brotos, sem exceção. Então, não importa que eu seja o cereal, que eu deixo... Não, das sementes, a semente, assim, você consumir a semente, a que tem mais magnésio é o girassol. O girassol, tá aqui, ó. Que é essa semente aqui, ó. Tem ela aqui descascada. E essa daqui? E tem ela aqui com a casca, que aqui, inclusive, eu tô germinando. Então, mas eu germinando não tenho muito mais quantidade de magnésio? Sim, você potencializa. Eu tô germinando o girassol mesmo, né? Você potencializa. E quando você transforma em broto, você potencializa infinitamente. Porque o broto, ele é clorofila. É pura, né? É filete de luz do sol. Aqui a gente tem a lentilha. O que que ela tem, assim, de mais importante na nossa alimentação? Na verdade, Katia, aqui nós... Foi muito legal essa produção, porque nós fizemos a família, né? Então, aqui nós temos a lentilha, o feijão azul, que é a ervilha redonda, o grão de bico. E outras leguminosas, outros feijões. Os feijões em si, já tá sendo comprovado pela ciência, que são ferramentas poderosas pra aumentar a nossa quantidade do mineral ferro, né? As pessoas estão muito anêmicas. Então, a carne, ela tem, mas ela tem um metabolismo de absorção X. Com as leguminosas e principalmente sendo previamente hidratadas e depois, na hora do cozimento, do preparo, temperadas com uma fruta cítrica, ideal limão, você potencializa a capacidade de mineralização do mineral ferro. E já que você coloca o limão, que é a vitamina C, é justamente a vitamina C junto com o ferro que consegue que o corpo absorva direitinho, né? E o próprio ácido cítrico, das frutas cítricas, eles fazem uma complexação dos minerais e ajudam a assimilar. Quer dizer, tem gente que até se alimenta, mas eu como isso, mas continua com deficiência de ferro. Se não tem esse casamento, essa dupla que é tão importante, o corpo não absorve. Esse é um estudo, Kátia, que a gente colocou no doce-limão, recentemente, feito lá em Oakland, por uma série de cientistas que levantaram que essa ferramenta é mais poderosa para reverter quadros de anemia do que propriamente o consumo de carne. E tantas são as pessoas que acabam não tendo como comer carne, primeiro por colesterol alto, segundo pelo preço, não valoriza muitas vezes alimentos tão mais importantes, né? Isso, e se você usa essa ferramenta que a gente ensina, né? Que é de antes hidratar a semente, seja uma leguminosa, seja um cereal, seja uma fruta oleaginosa, essa ferramenta de você antes hidratar a semente, ela é muito poderosa, porque desativa os antinutricionais e potencializa o que ela tem de bom para oferecer. Dá uma turbinada, né? Uma turbinada. Aqui não tem uma semente importada, todas as sementes são nacionais. E você acha que faz sentido tanta gente desnutrida com essa riqueza que a gente tem de alimentos, gente? Inclusive, Kátia, a pauta é sementes, olha que rico, sementes. Eu gosto muito da semântica da palavra, sementes. É um comando de você usar melhor sua mente. E essas sementes, elas são ótimas para resgatar a sua capacidade de raciocínio, de memória, de sono, de usar o seu sistema nervoso central e o cérebro de forma melhor. Às vezes a gente acha que está faltando, ah, falta disposição, falta alimento para te dar disposição, para deixar seu corpo equilibrado, para você conseguir ter essa vontade, né? Alimento com escolha, né? Alimento correto, né? Quer dizer, não alimento qualquer, porque fast food estaria perfeito. Só que é bem o oposto. A gente vê quantos alimentos que oxidam o corpo da gente, as nossas células, a gente ingere todos os dias. Então, a gente está tendo uma atitude contraproducente, né? Uma coisa, Kátia, que você fala muito e que eu gosto é assim, alimento integral. Em vez de você comprar uma farinha branca, compra um trigo integral. Não, em vez de você comprar um girassol moído, você compra o girassol inteiro. Inteiro, muito melhor. Então, tudo que foi industrializado, tudo que foi refinado, perdeu a alquimia natural daquela semente, daquele alimento. Porque parece que veio para facilitar a sua vida, veio para detonar a sua saúde. Isso, não quer dizer... Não totalmente, quer dizer, não é todo dia, você pode de vez em quando comer alguma coisa fora. Isso, ocasionalmente você pode usar. Eu acho que o problema é você fazer disso um hábito. É, o fast food ser uma constante, é isso que é o problema, né? Tem algumas perguntas, vamos ver a primeira delas, de quem é? Simone, crianças a partir de quantos anos podem consumir semente? A partir do desmame do peitinho da mãe. Começou a comer um alimento, pronto, já pode começar, né? Isso, por exemplo, o leitinho já pode fazer uma mamadeira com semente, por exemplo, de girassol, que tem bastante magnésio. Para minha netinha, que já fez um ano, eu faço um chambinho. Ah, é? De quem? Eu faço uma manteiguinha como essa que a gente vai aprender hoje, né? Uma manteiguinha de castanha de caju. E aí amasso uma banana, um mamãozinho, misturo, e vira um chambinho natural. E ela come, se lambendo toda, né? Teve uma vez que eu tive que preparar outra receita rapidinho, porque ela estava meio que brava de ter acabado. Porque estava acabando, né? Então, às vezes a gente acostuma a criança mal, esse é o problema, né? Então, Simone, desmamou, já posso começar? Inclusive, eu tenho um livro que é de bem com a natureza, que são receitas específicas para pais profissionais da saúde que trabalham com crianças. Ah, que legal. Daqui a pouco a gente passa os contatos todos, tá? Aqui, aquele grupo a gente já falou dos feijões. Aqui, que grupo a gente tem? Porque tem o gergelim, chia, castanha de caju, castanha do Pará, barra Brasil, né? É, aqui tem o amendoim, o girassol com casca, a linhaça dourada, mas tem a marrom também. E o girassol sem casca. Essas são as frutas oleaginosas, essas são as que eu mais amo. São as que mais rapidamente regeneram as células cerebrais. Ah, é? A lipoproteína dessas sementes é muito parecida com a do nosso cérebro. Tem a do coco aqui, que é o coco integral, que não tá aqui, porque a semente do coco é aquele coco seco, né? Fora da casca. Então, essas sementes são as que eu mais amo, elas têm muita energia solar, elas são frutas oleaginosas, então elas têm muita energia do sol. Portanto, todas elas têm um quântum de magnésio, embora o girassol, pelo próprio nome, é o que tem mais. Agora, aqui, também não adianta a gente se entupir de castanha de caju, que às vezes as pessoas falam assim, ah, então vou escolher desse grupo um que eu mais gosto. O ideal é que a gente também diversifique esse consumo, né? Biodiversidade, e aqui, Kátia, nada tá torrado nem descascado, só o amendoim que tá sem a pele e o girassol que tá sem a casca, mas assim descascado no sentido de tirar a sua entrecasca. Então, aqui, eu tenho opções de sementes cruas, elas não foram torradas, nem fritas, nem salgadas. Mas todas as sementes, quando eu uso cruas, essas frutas oleaginosas, eu mantenho muito mais esse valor nutricional, né? Uma vez aquecido, se perde uma boa quantidade, né? Sim, sim, oxida muita coisa. Muita coisa vira indigesto. A ideia, assim, quem ainda não acessou essa informação, é antes hidratar a semente, seja qual for, seja um arroz integral, seja um feijão, seja uma fruta. Até castanha? Todas. Todas você hidrata? Porque quando você hidrata, o que que acontece? Você tem a oportunidade da semente deixar na água de molho os seus antinutricionais, que são substâncias que ela tem pra se defender de fungo, caruncho e invasores. Então, na água saem esses agentes e ativa aquilo que a semente tem guardado pra perpetuar a espécie. E depois posso usar, por exemplo, castanha de caju, uma vez já de molho, hidratada, direitinha, num preparo qualquer, de uma salada, dar uma picadinha. E o bacana, Kátia, é que quando ela tá seca assim, ela tem 8% de umidade. Quando hidrata, ela vai pra 35% de umidade. Vixe, fica muito mais. Então, aquela caloria que ela tinha seca, ficou diluída em 25%, 30%. Ou seja, ela fica menos calórica. Fica mais digesta e menos calórica. Agora, não é pra cair matando e comer o pote inteiro. Ah, não. Por isso que eu disse que um pouquinho de cada um. É, gente. Vai que bom, Conceição, como eu disse agora, que eu posso comer um monte de castanha. Pega uma lota cheia de nozes, castanha do Brasil, de castanha de caju, não vai dar certo, não. Então, a ideia é balancear, Kátia. Isso, muitas pessoas já vieram aqui no seu programa e falaram disso, do balanceamento. Eu vou consumir uma castanha do Pará, uma castanha de caju, eu vou consumir isso com, se for uma versão salgada, com legumes, verduras. Se for uma versão doce, vou comer com frutas. Então, tem que balancear. Carboidrato, junto com proteína, junto com gordura. Dá um, assim, dá um pique, dá um up, um F5 na nossa energia, nos nossos hormônios e tudo mais. E eu vou te falar, faz uns bons anos, acho que a Gabi nem tava aqui, né, Gabi? Quando a gente fez uma pauta sobre alimentos vivos, e a gente, sabe que legal, gente? Teve um, eu não lembro agora o nome do médico. Doutor Alberto Gonzalez. Ele mesmo. Maravilhoso. Gente, uma torta que ele ensinou a fazer, que não vai pro forno, nem pro fogo. É com tâmara batidinha, e algumas sementinhas, e o recheio de damasco, com uma damasco seco que você hidrata. Gente, aquele fica tão bom. Fica. Você jura que foi assado, que ficou muito tempo. É um alimento vivo, quer dizer, você não aqueceu, você não matou cada substância. Não evaporou, né? Porque eu digo que o aquecimento, o primeiro, assim, eu não tô aqui fazendo catequese de alimentação crua, não é isso. É muito legal comer uma comida quentinha e tal. Quanto menos a gente conseguir, cozinhar melhor, né? Ai, Cátia, você é ótima, né? Mas quando você cozinha muito um alimento, evapora a água original dele. E essa água original, ela tem muita informação que vai embora. Aí você põe a água da torneira, você põe a água do filtro, mas não é a mesma água, né? É, não é. Então, assim, tem coisas que, na hora que você tá mais dodói, que você tá precisando mais de foco na sua energia, na sua vitalidade, o alimento vivo, o alimento cru e vivo, ele te dá mais rápida resposta. Gente, a gente não tá aqui preconizando que não se coma nada cozido, nem coma mais açúcar, farinha branca. Mas a gente tem que aprender a diversificar, né? Isso. E acrescentar alimentos que, se a gente analisar friamente, no passado, nossos avós, bisavós consumiam isso. Exato. Não é verdade? Na maior parte da alimentação. Então, e essa coisa da catequese é bem complicada, porque o IBGE fez um levantamento, Kátia, que o brasileiro tem uma alimentação monótona. É sempre a mesma coisa. Quando ele vai... E errada, né? Então, assim, eu acho que a alimentação cru e vivo, ele já te leva pra uma experiência de abrir os horizontes. De criar em cima de mais ofertas do que tá à sua volta. É. Então, só por aí já é uma educação. Pra chegar a esse ponto aqui, de germinado, quanto tempo, mais ou menos? Uma semana. É rapidinho. Até o colher vai dar uma semana. É rapidinho. Pra colher, tá faltando uns dois centímetros. Uns dois, três dedinhos. Isso, amanhã eu já posso fazer, mas o legal é que eu faço três colheitas, Kátia. Eu corto a primeira, na verdade eu vou fazer o suco só pra mim, eu colho só a metade. Tá. Amanhã eu colho a outra. No outro dia eu já colho aqui de volta, porque ele cresce três vezes. Você corta mais ou menos aqui, ó. É, mais ou menos aqui, ó. Ah, bem embaixo. Ele cresce muito rápido. Cresce rapidinho, né? Muito rápido. E você molha todos os dias? Isso, aí eu uso sucata. Isso aqui eu faço com as crianças, né? Eu moro na praia, então a gente tem essas pets assim na rua, o tempo todo. É, tudo contracanto. Então a gente, junto com as crianças, a gente fura com clipse na vela e aí faz um regador. E vai umedecendo direitinho, ó. Isso, isso. E aí todo dia você vai lá e dá uma regada básica, assim, muito rápida. Isso em qualquer um que eu vá germinar a mesma coisa. Isso, isso. Vamos pra cozinha pra fazer a nossa receita? Vamos. Vamos fazer, gente, creme de leite vivo. Aí você fala, mas que creme de leite vivo é esse? Gente, é a coisa mais simples e econômica da face da Terra. Quer ver, ó? Vou passar os ingredientes pra você. A gente vai usar uma xícara de chá de castanha de caju crua, hidratada por quatro horas. Você hidrata em água fria? Ou em água quente? Isso, em água normal. Eu uso essa água aqui. Eu gosto muito dessa ideia de solarizar a água. Então é uma água que eu tiro do filtro e ponho no sol. Logicamente eu moro num lugar que tem bastante sol. Mas se você tiver uma janela que bate o sol de manhã, ótimo. Porque é uma água cheia de prana. Um terço de xícara de chá de leite espesso, de linhaça. Ele já foi coado. Como você faz esse leite? Eu vou fazer esse leite agora pra vocês. Porque esse leite, Kátia, ele é útil pra fazer várias coisas. É sorvete, pra fazer iogurte e pra fazer cosmética natural também. Eu uso pra fazer vários tratamentos da cosmética natural. O que você fez na linhaça? Aqui eu só deixei ela de molho na água, nessa água solarizada. E ela fica viscosa desse jeito? Pica, porque ela é uma semente como a chia, que tem muita mucilagem. Ah, que interessante. Que é uma fibra, que é soluvinhágua, que forma essa textura como se fosse clara de ovo. Parece mel. Eu achei que tinha exposto mel ou alguma coisa junto. Não, é assim que a linhaça pica. Depois de oito horas, você já pode usar. Mas se tiver um pouco mais de oito horas, você também pode usar. Tá. Então eu vou bater primeiro, pra vocês verem como que se obtém esse gel. Porque ele vai ser útil aqui no nosso creme de leite, mas depois, se vocês quiserem fazer outras receitas com ela... Também é uma boa, né? Nossa, pra fazer levin, pra fazer sorvete. Agora tá chegando o verão. Vai ser ótimo, né? Então eu vou bater... Com um pouco mais de água? Isso, eu vou bater primeiro, vou começar, vou fazer barulho, hein? Pode fazer. Tá bacana, né? Que cheiro bom. Cheiro bom mesmo. Meio adocicado, né? É. Olha como vai ficando viscoso conforme vai batendo. Isso. Esse liquidificador é bom. É mais forte? É, ele é muito bom. Então assim... É só apertar aqui, tá? Pra fazer... É bom. É preciso enrolar, soltar tudo. É. Esse gel aqui, eu vou coar somente pra que as pessoas percebam que o creme de leite, na nossa memória afetiva, ele é branquinho, né? Porque senão eu poderia deixar ele assim. Se não, eu poderia deixar com essas fibrinhas, porque ela já tá germinada, ela já tá bem hidratada. Se a pessoa não tem síndrome de colo irritável, não tem quadros desse tipo... Já vai ser ótimo, né? Pode deixar com a fibra, tá? Mas eu vou coar... E vou deixar há quanto tempo aqui? Não, agora eu já vou coar e já vou usar pra fazer... Só apertando, eu já consigo tirar. Olha, eu gosto de deixar essa imagem na... Ah, que legal! Olha só. Menina, vai ficar muito branquinho. Isso aqui é uma ordenha... É mesmo? De leite de linhaça, só que é um leite de linhaça que eu pus pouca água, então ele ficou bem gel. Esse gel é que a gente usa pra uma série de receitas muito interessantes, molho branco... Ao invés de usar o leite de vaca, você usa? Isso, até pra tomar com café, com chá, é bem gostoso. Você saboriza, né? Claro, com canela, com o que você gosta. Legal, gente. Eu não achei que fosse sair assim. Pois é, ninguém faz essa ideia, né? Que legal! Olha, gente, a textura dele. Ai, me empolguei e não passei os outros ingredientes. Vamos usar também, ó. Então, um terço de xícara de chá desse leite espesso de linhaça. Duas colheres de sopa de linhaça germinada, batida no liquidificador, com dois terços de xícara de chá de água. O saborizante que você quiser, ali a gente tem a baunilha, ou pode ser a raspa de limão, que é uma delícia. E uma xícara de chá da água de coco verde, ou água filtrada. Basicamente isso. Então, eu lavei o copo, porque assim, da mesma forma que eu coei o leite, pra não ter casquinha, eu lavei o copo pra não ter casquinha. Mas se a pessoa não se empolga, não se importa, ou não tem restrição alimentar, pode deixar. Vocês vão ver que eu vou saborizar esse creme de leite, o tom doce, eu vou botar um pouquinho de tâmara, que eu deixei de molho hidratando. Ah, tá. E a tâmara é uma... Olha, é um poder de adoça, é. É um mel, né? É um mel. E essa tâmara é nacional. Essa é nacional? Eu deixei ela de molho na água solarizada. Lembrem, gente, que a água solarizada é um luxo. E outro luxo também que você pode usar é a água de coco. Quem pode... É, também. Agora, a água solarizada, no Brasil, praticamente todo, é um sol danado. Exatamente. Então, não tem por que a gente não fazer, né? Essa água solarizada tá no rodapé das receitas que eu passei pra vocês, porque é uma água inclusiva. Você pode... Todo mundo pode usar. Todo mundo que tiver sol, né? Pode usar. E no Brasil todo dia tem só? Aqui tá a castanha de caju que ficou hidratada, no mínimo seis, quatro, seis horas. É importante hidratar. Essa castanha é crua e é importante hidratar pra facilitar essa batida. Tá. Porque senão vai se dificultar a gente. Só lembrando, gente, que pra fazer essa receita é bom ter um liquidificador de pelo menos 600 watts. Se não, não dá conta, porque é uma textura mais... Pra triturar, né? Firme, né? E sempre eu começo com o mínimo de água e vou colocando aos poucos. Aos pouquinhos. Pra poder abrir bem a semente. Tá. Mas ela tá tão hidratadinha que já nem vai muita água também, né? Agora aquela ajudinha básica. A ajudinha básica. Vou botar mais um pouquinho de água e na sequência eu já vou saborizando. Ah, já vai saborizando junto que já vai dando a fechadura também, né? Se você tem tempo, pode servir ela depois de ficar um pouquinho na geladeira. Aqui a gente vai servir agora. Tá. Tá rapidinho de fazer, né? Passamos do estágio de espirrada. É. Agora então eu vou saborizar. Tá. Então, baunilha. Um pouquinho de baunilha. Garrafinha de limão. Garrafinha de limão eu vou botar na decoração. Isso. Isso aqui o que é? Florzinha. Ah, pra decoração, né? É. Achei que fosse uma florzinha específica. Porque eu via isso no meu jardim. Eu vou te explicar que flor que é. É uma florzinha específica, sim. A gente colhia em casa, mas a gente não tinha noção do que tava colhendo. Choroso, né? É de choro. Ah, eu vou deixar aqui que aí eu tô comendo bagunça. Não. E agora eu vou, então, colocar o... Espera aí, tá. Vou pegar os ativos aqui. Ficou bom? Muito bom. As gotinhas a mais de baunilha. E prontinho. Gente, é fácil de fazer, hein? Opa! É, só que eu quero. Espera aí que agora apertou lá. É isso. Porque isso aqui se roda, ele solta. Ah! Cada um conhece o seu... Olha, dá pra ver aqui? Gente, eu posso guardar por quanto tempo, você acha? Mais ou menos em geladeira. Eu gosto desses potinhos. Se você quiser guardar um pouquinho, eu ponho em potinhos pequenos, porções pequenas. Porque abriu, usou. Tá. E eu gosto de guardar com o mínimo de oxigênio possível. Que isso não estraga, né? Isso. Então, eu vou botar aqui um pouco pra vocês verem a textura. É lógico que na geladeira ele vai ficar mais duro. Mas ele tá bem firmezinho, né? Eu gosto dele mais durinho pra servir como se fosse o carpaccio que a gente vai fazer agora, né? Que legal, né? Mas na geladeira, uns 30 minutos, ele já fica bem firme, bem durinho. Deixando uma quantidade pequena de ar desse jeito, dura quanto em geladeira? Olha, dura uns 3, 4 dias. O duro é ficar na geladeira. É, isso é verdade. Porque realmente, isso aqui você pode comer... Versátil, né? Com fruta, com granola. E tem uma outra dica aqui, gente. Se você colocar pra cada uma parte desse creme, você colocar duas partes de uma fruta bem madura da estação, manga, jaca, caqui, etc., você faz um iogurte. Ah, ainda fica bom, hein? E aí você, da mesma forma, você guarda em potinhos, sem oxigênio, na geladeira, cada um se serve de iogurte. Do sabor que gostar. Ah, que ótimo. Goiaba vermelha. E olha, e quantas são as pessoas que não podem consumir alimento com lactose? Nossa, isso aqui... Isso daqui é perfeito, né? Cátia, quando as pessoas, as avós, as mães chegam no meu curso e aprendem esse creme de leite, elas falam... Meu Deus do céu, vida ganha. Pois é, gente, vida ganha mesmo. Aqui, eu vou botar aqui em cima do carpaccio. Isso aqui é um carpaccio de manga. De manga. Né, que eu cortei a manga em lâminas. Poderia ser caqui, poderia ser outras frutas. E eu adoro manga verdinha. E disseram. Nossa, gente, adoro. Mas essa tá madura, viu, Cátia? É uma manga Palmer. Mas a voltinha dela é mais verdinha, perto da cárcel. Ela não tá 100% madura, senão não dá pra fazer o carpaccio. Agora, tem gente que acha que essa parte mais verdinha da manga e que ela não faz bem pra saúde. Gente, não tem como, né? Não faz bem. Se ela tiver madura no meio, a enzima do meio vai ajudar na digestão, sim. Aqui. Quando ele tá mais firme, eu gosto de pôr no saquinho de confeiteiro. Ah, mas assim ficou ótimo. Aí eu vou provar. Peraí, agora peraí, falta a decoração, Cátia. Peraí, faltou uma... Pega um outro garfinho pra mim, Cátia. Olha, Cátia, agora essas pinhas do limão, que poderiam ficar dentro. Eu gosto de pôr também em cima. Gostoso porque ela não tritura e quando você mastiga, você vai sentindo o óleozinho da casquinha caindo, né? É um charme, a casquinha do limão. E aqui, essa é uma flor de uma erva que se chama maniçoba. Maniçoba? É, é muito gostosa essa florzinha, que na verdade é a semente dela. É como ela depois que secar, vai virar a semente de propagação dessa erva. E a gente achava que era mato, né? Que a gente... É, e a gente... A gente comia. Mas a maniçoba a gente come como alface, é uma delícia. Ah, a gente comia essas florzinhas. E a florzinha também. Olha lá, que lindo. Vamos provar pra ver como ficou. Tem algum outro talher aí, Juju? Quer que só tenha um garfinho. Deixa eu ver se eu também... Pode comer, Cátia, eu tô acostumada. Não, mas eu já... Só um garfinho. Obrigada, Gavis. Aí a gente prova. E você prova também? Nossa, mãe de céu. Nossa, eu adoro isso. Eu sou suspeita, porque manga é a minha fruta predileta. Olha como que é gostoso. Gente, deixa eu provar só o creminho. Eu não sei com o que parece. Isso, é uma delicatessen. Parece uma mousse. Isso, isso que eu ia falar. Você pode servir esse creme de leite, duas partes de fruta pra uma de creme de leite, pode virar um iogurte. E se for um pra um, vira uma mousse. Geladinha, você serve como lanche. Muito bom. Bom, né? A gente fica gulosa. Você falou na jaca, eu sou doida por jaca. Imagina pegar esse creme de leite como você fez, uma jaca bem madurinha, você bater junto, já ficou uma mousse pronta. Então, eu tava em Minas e fiz esse iogurte de jaca. E as pessoas, nem todos gostavam de jaca, mas depois dessa experiência, mudou um pouco, abriu a cabeça das pessoas que não gostavam de jaca. Vou te dizer, que às vezes a gente não faz... Ai, o gosto vai ficar estranho. Gente, hum, hum, tá muito bom. E a textura... A gente tá fazendo na minha casa, gente, que é muito bom. A textura desse creme de leite, ela é tão macia quanto um, vamos dizer, de origem animal. Só que é muito mais leve. Só que ele é muito mais leve, muito mais digestivo. É. E ele é muito mais assim, ele capta muito melhor a textura de uma fruta. Por exemplo, você pode fazer esse carpaccio saborizado, saborizando o creme de leite com um tom salgado, com alho, alguma coisa assim. Pra fazer tipo um patê, né? E aí você fazer um carpaccio de abobrinha, por exemplo, que fica muito gostoso, sabe? Ou então tipo um patê. É, você falou do quiche. Com alho poró refogadinho. Eu adoro quiche. Você pode fazer um quiche com esse creme de leite, só deixando ele bem mais espesso. E aí você fazer um quiche, botar no fundo do quiche um cogumelo em lâmina, temperadinho com sal e limão. E por cima você põe esse queijinho, que na verdade é um creme cheese, né? Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu vou te dizer que é uma das coisas mais gostosas que eu já comi. Incrível, porque não tem nada demais que você fale, gente. É um sabor maravilhoso. Você não sente a castanha de caju? Como a gente tá acostumada a comer lá torrada, porque o sabor é outro. Olha que linda a imagem. Lindo, né? É convincente, né? É convincente. Depois que o pessoal provar, então, vai ser triplamente convincente. Vamos lá na mesa pra pegar o seu livro? Vou te mostrar? Olha, eu vou passar pra vocês o site da Conceição Trucom, que é o www.docelimão.com.br, docelimão.com.br. Lá tem também todos os livros da Conceição, que são muitos. São vários. O poder da cura através da linhaça. E aqui, gente, a gente vai saber todas as formas de consumo da linhaça. Você mostrou uma delas, mas existem outras tantas formas, né? Sim, são inúmeras. Inclusive, ela é muito saudável pra todos os problemas cardiovasculares. E também pra todos os problemas de pele, Kátia. Seja couro cabeludo, seja qualquer pele do corpo humano. E a gente vai fazer, né? Um Spa das Divas, só com receitas da cosmética natural. Que bom! Olha, você sabe que eu gosto muito de você, do Bassit. Por sinal, um beijo pro Bassit. Tô com saudade de você. E a gente vê o quanto que o Brasil é rico em tantas oportunidades, mas pobre muitas vezes, infelizmente, das pessoas aproveitarem isso tudo do jeito certo. Faz essa receita. É um bom começo. Não é bom, Gabi? Não é maravilhoso? Ah, ela tá comendo! É maravilhoso! Mas tu vai gostar! Mas eu acho que o Brasil também é rico de pessoas. É! Pessoas que aceitem essa alimentação, se tornam propagadores. Mas só provando pra gente depois ter certeza de como é bom. Olha, docelimão.com.br, Conceição Turcom, claro que volta mais vezes ao programa, mas aqui a gente tem muita lição de casa. Faz depois a receita e coloca a hashtag Gazeta Mulheres pra gente depois poder ver, mandar foto, tá? Obrigada, viu? Obrigada, Gabi. Obrigada, viu? Parabéns! 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 Parabéns!